Olá, youtuber, nós recebemos aqui hoje, e é uma grande honra, porque elas são muito simpáticas, mas temos um desafio para elas no fim e tudo, temos aqui a Maria João e a Maria Luís do canal Black & White. Olá, Maria. Eu posso dizer assim, falar com as duas. Bem-vindas a CC. Pois é, vocês têm o mesmo nome. E vocês são irmãs. E aí a grande confissão lá em casa. É, mesmo um confuso às vezes. É, João e Luís. Não, não, não tem casa. São tratadas pelo nome do... E aí, depois parece que estão a chamar dois putos. Sim. É mais na escola. A escola é só Maria. São as Marias. Em casa são o João e o Luís. Elas andam tipo num colégio privado, ou assim, não é? São Marias. Elas assim, andam num colégio privado. Não, agora já não. Ah, pronto. Já não. Agora já não. Elas agora têm coisas para fazer no YouTube. Ok. Deixa-me só fazer esta distinção, porque tu és mais velha, dois anos do que ela, e foste tu, na verdade, que começaste este canal. Sim, exato. Como é que, antes de ela se juntar, como é que nasceu a vontade de... Não, eu vou para o estilho, eu vou para o estilho, eu vou para o estilho, eu vou para o estilho. Eu estava no primeiro ano a pouco o lado e pensei assim, Ah, eu vou dar duas vidas no YouTube, se calhar também consigo fazer. Então comecei a fazer vidas no YouTube, além de que eu estou numa área, estou em artes, estou em design e comunicação. Então pensei, pronto, eu também consigo fazer, então comecei e aventurei-me. Depois, mais tarde, como a minha irmã também está em audiovisual, eu pensei em juntá-la também, porque assim... Não é por ser tua irmã, só porque também não está em audiovisual, vai achar, não? Não, exato. É verdade, porque eu estou na parte dela. Exato. Ela mexe umas coisas, ela se calhar é útil. Verdade. Ela se ama no Premiere, pronto, está a andar, já pode desentrar na equipa. Já dá. E tu aceitaste logo o convite? Eu já vejo vídeos no YouTube também há muito tempo, também por influência da minha irmã, e então eu já gostava de fazer vídeos, só que não os publicavam lá nenhum, só ficavam para mim. Mas já tinha muitos vídeos meus, assim, publicados no computador, etc., mas não publicava. Existe-me a parte dos youtubers, diz isto, diz isto, que é, eu ao início fazia vídeos, mas é tudo privado, eu não mostrava a ninguém, era só para mim. Já voltaste a ver esses vídeos? Já, é. Já fizeste o exercício? Sim, é. E aqui também te meteu o barulho, porque tu também acreditas. E tu sabes que eu nunca fiz vídeos antes, porque eu não tinha câmera. Fazias, mas não estava... Era de falar para o meu pai, não é? Sim, eu fazia, tipo, pau, 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 espalho, e a... E era só isto. Já fizeste esse exercício de voltar a ver os vídeos agora que... Já, já, e eu sinto-me ridícula quando vejo aqueles vídeos e digo, Ai, meu Deus, o que é que eu estava aqui a dizer? Deve ser uma pessoa que diz, olá a todos, sabe que ninguém está a ver? Não tem uma pessoa a ver. Isso realmente é muito triste. Zero views, olá malta! Olá, não tem mal. É, né, pronto, olha, expulsa. Estou-te embora agora, não pode. Sabe o que é que isto quer dizer? É que o batizaram a vossa primeira vez aqui, não tem mal? É verdade, é a primeira vez que elas vão em televisão. Eu como é o meu primeiro dia, se calhar também vou entornar o... Não, estou brincando. Primeira vez em televisão, entorna o... Olha, deixa-me fazer esta pergunta, porque eu tenho irmão, e eu sei o tipo de relação que eu tenho com os meus irmãos, e eu não me estou a imaginar a fazer isto com eles sem haver discussão e porrada. Como é que é para vocês, sendo irmãs, trabalharem juntas em vídeos, num canal? Vocês têm a função de cada uma muito limitada, tu faz isto, eu faço isto e não se porrada. Nós, olha só, o nosso nome Black and White também tem muito a ver com isso, que somos o oposto uma da outra. Então, nós decidimos já desde logo o início que íamos dividir um bocadinho... Íamos fazer alguns vídeos juntas, que acho que também é o que as pessoas mais gostam de ver, mas também, que nós também gostamos de fazer, mas também dividir um bocadinho, por exemplo, a minha irmã fala mais de alimentação, e eu gosto mais de falar sobre moda, etc. Portanto, nós também... Sim, mas também existem muitas discussões, e não até discutimos, por exemplo. Às vezes há coisas que nós não concordamos, e claro que é normal. Claro, mas isso é bom, isso até ajuda o canal. Exatamente. Exato. Mas também, eu faço mais a parte do design, a minha irmã faz mais a parte do visual. A parte dos vídeos. Exato, dos vídeos. Vocês fazem sempre vídeos juntas? Não. Porque há vídeos em que vocês estão separadas, não é? Sim, sim. Há alturas que a minha irmã faz mais vídeos, por exemplo, a minha irmã está sobre alimentação, sobre vegetarianismo, e não sobre vegetariana. E tu não comentes, não é? Exato, não... Eu gosto de carne, não vou meter nisso. Não, não, mas pronto. É mais o tema que ela gosta mais de falar, e eu falo mais, por exemplo, sobre moda. Sim, às vezes assisto filmes, muito bem. Sim, nós ajudamos-nos nas filmagens. A fazer aquela coisa, tipo focar a câmera, etc. Ah, sim, por favor, que isso é a pior cena. É a parte mais difícil de um youtuber, ainda por cima, estou no meio de quatro. É a parte mais difícil para um youtuber, é... Para mim é a parte da montagem. Pois é. É que tu tens de fazer assim, tens de pôr, tipo, a cadeira no sítio, onde tu sentas, tipo, e tens assim, ok, a minha cabeça vai estar aqui. Empurras um bocadinho a cadeira para a frente, a pensar, é aqui que a minha cabeça vai ficar. Basas, vais à câmera. Gás a volta. Focas, ok, está bom. Pronto, está porreiro, vais. Tentas olhar para aquele ecranzinho pequeno, a ver se está focado. Vais um bocadinho para trás, filmas, tipo, 5 segundos. Vens, sentas, tipo assim, é... Vais e voltas a ver o vídeo, a ver se está tudo focado, e só aí é que podes gravar. Era o que tu precisavas, era uma irmã para fazer isso. Exatamente. Agora tenho minha namorada para isso, é fixe. Pronto, ok, ela faz isso. Agora eu compro para isso. Queres namorar comigo, precisa de alguém que me foque nos vídeos. Exato. Então vocês têm esse tipo de divisão. E, por exemplo, para editar os vídeos, que é sempre a parte mais chata, não é? Devem passar muitas horas nisso. Vocês editam as duas, ficam uma com o trabalho e a outra... Vai dependendo. Por exemplo, aos vídeos que somos as duas, às vezes é que tiver mais disponibilidade. Nós tentamos sempre manter o mesmo design no canal, que é para ficar tudo mais ou menos coerente. Mas vai dependendo dos vídeos. Os vídeos que são meus, naturalmente, edito eu, os que são dela, editam ela. As duas, vai dependendo. Ok. E que tipo de vídeos é que vocês mais gostam de fazer? Vocês têm vídeos de vários géneros, não é? Sim. Eu gosto muito de fazer vídeos com a minha irmã. Porque acho que corre muito bem a dinâmica entre nós, as duas, e às vezes nós discutimos nos vídeos e assim. Mas acho que tem mais piada, porque é mais real. E acabamos por ser mais naturais nos vídeos que temos as duas, porque somos, pronto, às vezes estar em frente à câmera dá aquele bocado de nervosismo, pelo menos para mim, e às vezes quando estou com ela é mais tranquilo. Fica mais tranquilo do que se estiveste sozinha e estiveste a pensar tudo e não sei o quê. E vocês, é giro, porque vocês aceitam ideias, vocês fizeram um vídeo chamado Vacas Felizes, que é sempre um bom nome. Bom nome. Que é por causa de um anúncio, ou não, pô, vou dizer qual é a marca. Mas vocês fizeram um vídeo que é uma sugestão, vocês também têm muito essa ligação com as pessoas que veem os vídeos, comentam, mandam sugestões, vocês pegam, fazem o vídeo, têm essa porta aberta? Sim, principalmente no Snapchat. Às vezes nós dizemos, mandem sugestões de vídeos, nós agora não estamos a ter ideias ou assim. E isso é fixe, às vezes recebemos o feedback das pessoas, que assim até ajuda imenso. E até que faz com que o público... Interaja mais. Interaja e crie uma ligação mais forte. Isso é a parte mais difícil para um youtuber, é o que é que eu vou fazer assim, o que é que eu vou filmar a seguir, o que é que eu vou falar a seguir, o que é que vai ser o meu vídeo. Sim, às vezes, principalmente quando às vezes nos sentimos mais desmotivados, às vezes é complicado. Ah, o que é que eu vou fazer? Será que as pessoas vão gostar? Não sei o que, às vezes não sei. Sempre aquela dúvida eterna do youtuber. Meu Deus! Será que vão gostar daquilo que eu faço? Não! Aprovem-me! Andem-me! Olha, para um comediante é igual. Será que eu só preciso que as pessoas gostem de mim? Sim, exatamente. Nós na verdade somos, tipo, uns tristes. Inseguros? Sim, inseguros. Ok. Só queremos amor. Se calhar fechamos o programa nesta nota positiva. Obrigado a toda a gente que viu nota única. Olha, e há challenges, que é sempre muito divertido, principalmente para mim, como fã de vídeos de YouTube. Eu gosto muito de challenges e vocês fazem muitos challenges também, uma com a outra, etc. É um tipo de vídeo que vocês procuram também fazer, até para se picarem, ou não? Sim, eu gosto de fazer esses vídeos porque lá está, são muito reais e as pessoas gostam de ver coisas assim com piada, até porque dá para toda a gente, não é? E que vamos por nos divertir, não é um vídeo só para... Sim, nós divertimos-nos mesmo ao fazer aquilo e gostamos mesmo... Às vezes descobrimos coisas uma ou da outra que nem sabíamos e pronto... Mesmo ser demais, isso é giro. Sim, às vezes é estranho, mas descobrimos coisas uma ou da outra que pronto, não sabíamos. E depois fazem queixinhas à mãe. Mãe, eu descobri o que é que a Maria... Qual a Maria? A outra Maria. A Maria que estava lá. Luís, João, vocês fizeram um vídeo chamado Duas verdades e uma mentira, que é o que está a passar agora, em que vocês dizem três coisas e duas são verdade e uma é mentira e o objetivo é descobrir a mentira das três. Exatamente. E eu e a Pepe preparámos-nos e gostávamos de vos desafiar a vocês para vocês descobrirem das três que nós vamos dizer e a intenção é que eu não conheças a Pepe e a Pepe não conheças as minhas. É verdade. Para vocês, das três que nós vamos dizer, vamos saber se vocês sumam-nos nisto. Qual é que é a mentira? Estão prontas? Queres começar? Não, começa tu. Começa tu? Ok. Então eu vou dizer as minhas três e vocês têm que perceber qual é que é a mentira. Posso? Sim. Pode. Eu já dancei em palco com o David Carrera. Sim. Eu já tentei engatar a Sinha Jardim. Sim. E eu já insultei o diretor deste canal na cara dele. Qual é que é a mentira? Qual é que é a mentira destas três? Se calhar eu já engatei, não é? Sim, já disse. Eu acho que se fosse a última já tentei. Exato. E também acho. Acho que a última não é mentira. Quer dizer, eu acho que a última é mentira. Qual? A de insultar o diretor. Não, isso é que o Charles Gilles veste. Pode ser o primeiro dia dele para ir no quinto contrato. Ah, pois, exato. Também é verdade. Já fui despedido três vezes? Não, exato. Qual é que vocês acham que é? Qual é que é a primeira? A primeira é que eu já dancei em palco com o David Carrera. Eu já tentei engatar a Sinha Jardim. E eu já insultei o diretor deste canal na cara dele. Não, é da Sinha Jardim. É mentira. É da Sinha Jardim. Querem bloquear a vossa resposta? Sim, eu bloqueio. É? Essa é verdade. Essa é verdade. Porquê? Eu vou explicar. Primeiro, nunca dancei com o David Carrera. Quer dizer, não é que não tenha talento, é só porque ele nunca me convidou. Eu já insultei o diretor deste canal no roast da Psica Radical que vai passar no domingo. Ah, pois é. Estava a ver se ninguém se lembrava e ninguém se lembrou. Boa. E uma vez, no outro canal onde eu trabalhei, eu fiz um sketch em que eu abordava a Sinha Jardim para tentar sacar o número de telefone dela. Portanto, na verdade, eu já tentei engatar a Sinha Jardim. Ah, ok. Sou um bom mentiroso. Agora quer ver os textos? Está bem. Então. Eu já, ok, eu não quero ser ofensiva com esta primeira, mas eu já disse a um peto, Ah, já, mano, está-se bem? Ok. E sou eu a tentar interagir com pessoas de outra cor de pele que eu. Ok. Eu já conheci a Memory Heart. Vocês sabem quem é? É uma youtuber, muito conhecida americana. Ok. Eu pensava que elas iam me conhecer e iam ficar bué. Ah, não. Afinal, não. Já parti o pé esquerdo duas vezes. Eu acho que essa é de ser verdade. Essa é verdade. É normal. Ela fez aquela coisa, porque eu também não sei, eu posso participar nisto. Eu acho que ela fez aquela coisa, só parti o bem para as duas, que é para ser a mentira. Pois. É. Qual é que é a primeira? Eu sou uma pessoa muito azarada. Já disse a um preto, ah, já, sabes, mano? Foi isso. Tu és amiga do Kong e tu pode ter feito isso. Fais posso? Não é brincadeira. Eu vou dizer que é a do pé, mas é a minha opinião. É mentira o pé? Acho que é a mentira do pé. O que vocês acham? Qual era a segunda? Já conheci a memory heart. Isso também pode ser possível. Sim, eu acho que é a terceira, que é mentira. Quem não quer uma resposta? Eu vou quer a terceira. Ah, me acertaram. Só partiste uma, não foi? Não, não partiste nenhuma. Ah, nenhuma! Nunca partiste uma. Ou seja, por isso. Mas era possível. Meu Deus. Mas eu queria explicar a primeira. É que eu sou a pior pessoa. Eu tento ser, imagina, eu tenho medo que os niggas pensem que eu sou racista. Então eu tento ser do bairro, estás a ver? Fazendo o e-sportes, parece que é... Sim, exato. É a pior cena. A Soraya, a de Júbso, muitas vezes ela vem assim, para, Pep, vamos embora. Porque eu fico assim, ah, mano, sabes como é que é? E depois eu tenho que parar, porque eles querem me matar a seguir, claro. Sim, senhora. Olha, acertaram, foi bom. Sim, eles acertaram a minha. Acertámos na dela. Onde é que vocês gostavam de chegar com o vosso canal? Continuar a crescer, um pouco mais alto e... Até às estrelas! Qual é assim o sonho de... O vosso sonho enquanto youtuber? Depois criar um blog, criar uma marca, continuar a fazer vídeos, a divertirem-se. Eu gostava de criar uma marca. Sim, eu ia dizer isso. Porque nós, apesar de sermos diferentes, temos muitas coisas em comum. E acho que criar uma marca, acho que era gira. Então é assim, marcas, comecem a contactar agora, está bem? Sim, verdade. O 91732, não sei o resto do número. Estavas a inventar um número? Sim, estava a inventar um número. Estavas a dizer um que conhece? Não, estava só a inventar um número. Só que eu depois a meio perdi-me em quantos números é que tenho um número de telefone. Então desistiu da ideia. Foi isso que aconteceu. Foi bom, foi bom. Eu tentei. Não, mas está ótimo. A maioria é só tu e eu fiquem grata. Obrigado. Olha, sim senhora, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. E vocês continuam à procura de sugestões e coisas do género. Portanto, eu não sei o vosso Snap de cor, mas se quiserem dizer o vosso Snap, aproveitem agora. E, pá, eu convido toda a gente a fazer like na página e a fazer subscribe na vossa YouTube. E o Snap, qual é que é? O meu é MLBlackAndWhite e o meu é MJoãoAnderscoreYouTube. Muito bem, sim senhora. Olha os meus nomes, inteligentes. Olha, olha, olha. Elas vão longe, elas sabem o que fazem. Sim senhora, olha, muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigada a nós. Adeus, amigas. Tchau. Adeus.